Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no nosso jogo Motortown, nós estamos com a nossa nova caminhoneta, é isso aí. Essa caminhoneta aqui é diferente da nossa amarela, ela é tracionada nas quatro, tá? Ela não tá customizada, ela não tá nada mexido, motor, suspensão, carroceria, ela tá original. No final, do mesmo jeito que a gente comprou, do mesmo jeito que a gente vai andar agora, né? Primeiro de tudo, nós vamos na customização, nós vamos mexer no motor dela, né? E indo até lá, nós vamos aproveitar pra ver o top speed da caminhoneta com ela em modo estoque, né? E aí no final do vídeo, nós vamos ver se realmente valeu a pena o nosso investimento ou não. Só pra vocês terem noção, tá? A compra da caminhoneta já foi gasto 20, tá? 20 mil nessa caminhoneta aqui. Comprei ela só porque é tracionada nas quatro, tá? Não foi porque a carroceria é maior que a nossa, não foi nada disso. Nunca usei um carro tracionado nas quatro aqui, então eu não sei o comportamento dele na estrada, né? Não sei como é que ele é. Bom, já deve perceber que ele não patina nada na arrancada, né? Pelo menos não com ele estoque. Vamos ver com ele mexido. Se ele mexido, ele vai distracionar um pouco, né? Tem aquela Lamborghini 4x4, né? Eu usei ela pra fazer só uma arrancada ali, né? Mas mesmo ela sendo a Lamborghini no jogo, ela não teve jeito. Ela não distracionou na arrancada, né? Sendo que ela estava em estoque também, tá? Ó, vamos lá. 150. É, mas já cheguei no final. Top speed de 151. Tá? Com ela normal. Esses carros 4x4 são muito ruins de curva, então provavelmente eu vou ter que colocar algo pra melhorar a direção desse carro aqui, porque, nossa senhora, essa caminhoneta sai muito, é muito chata. Ela passa reta em praticamente todas as curvas. Tem muito o que fazer. Vamos ver se pelo menos melhorando a suspensão, né? Melhorando ela, a gente consegue fazer a curva melhor. E vai, tá bravo a situação. Ai, ai, ai. Quase deu o tilt. Beleza. Isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam. Se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos nossos que saem todas as segundas, quartas e sextas. Fechou? Bora lá, então, pra centro de custom. Fazer a nossa caminhoneta bombar. Vamos lá. Aí, gurizada. Cheguei, então, aqui no centro de customização. Vamos começar a modificar, né? Vamos dar uma olhada nos preços. Tomara que o motor dessa coisa não seja de 50 mil, porque se for, extrapolaram o valor de novo, né? Vamos lá ver. Peças. Vamos lá. Começando pelo básico, né? Motor. É, tá. Botaram o motor no valor de 30 mil. Tá melhor do que antes, né? Gostava 50. É, tá. 30 mil está justo. Está justo. Vamos lá. Cara, eu não sei por que todos eles aqui estão... que eu já tenho, se o V8 que eu boto em todos os carros, eu já não tenho. Tá louco. Vamos lá. Comprar. Vamos aumentar a refrigeração do motor, né? Vamos botar a grante também. Aqui não tem muito o que fazer. Vamos comprar todas as peças. O motor já foi. O turbo. Ó, o turbo já tenho. Que coisa bem boa. Preciso gastar com isso. Transmissão de seis mach... Ahn? Peraí, 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 peraí. Ah, tá. Estou usando as de quatro. Transmissão de seis machas. Relação de transmissão. Ah, eu vou botar essa de quatro pontos... De quatro pontos onze aqui. Que eu já tenho. É porque eu preciso fazer muito mais coisa. Já está instalado o pacote de embreagem de corrida. Já está instalado isso aí. Não desinstalar nada, né? Tá louco? Pacote de embreagem de uma vida. Vamos no pacote de embreagem. Ahn? Eu estou instalando na frente também. É isso. Veio que tem ano de... Hum... Centro, LSD, LSD traseiro, LSD frontal. Olha só. Tá bom. Não sabia dessas não. Freio de 150 tá ótimo. Tá. Agora começam as coisas ficarem um pouco mais caras. Né? Eu vou botar a tela de lado. Que agora nós vamos começar a mexer... Na parte de suspensão. Caraca, tem... É um valor absurdo essa parte de suspensão. Eu vou botar essa daqui de... 120%. Mil pilo. Tenho certeza que ele já vai ser o suficiente. Aê. Mola e suspensão. Cinco conto, né? Bah, os caras não podem dar uma folga, né? Aí eu vou botar... Eu vou botar o de 300%. Que eu vou erguer os eixos dessa caminhoneta. Tomara que o dinheiro dê pra tudo, né? Aí tinha que ter um botão de comprar tudo... Pra todos os lados de uma vez. Em vez de ficar comprando lado por lado. Porque aqui é que anda com um carro... Erguido de um lado e debaixo do outro, né? Isso não faz sentido. Isso aqui é o que mesmo? Amortecedor. Tá. Amortecedor. Vamos botar o de 300%. 300... 300 e 300. Pronto. A altura. Agora sim. Vamos mexer... Na... Traseira. Olha lá como baixa. Mas nós queremos subir. Deixar ela muito alta. 10 centímetros de altura. 10 pau. 40 mil vai sair isso aqui. Essa brincadeira não tem limite. Nossa senhora. Tá bom. Já botamos em uma. Vamos botar no resto. Isso azar. Vai lá. Bota aí. Bom, também não tem lugar que ela não vai passar, né? E ela não tem como ficar atolada. 4 por 4. Então... Por favor, né? Aí. Tá. Espaçador de roda não precisa. Agora o kit ângulo pra fazer mais curva, nós vamos colocar. Ai, sobrou 705. Sério? Nossa. Não vou nem poder mexer na minha pintura e nem nas rodas agora. Vai. Vai, tem um monte de roda, ó. Olha lá, ó. Dá pra deixar bonitão. Bah, que sacanagem. Não sobrou nada de dinheiro. Agora não tem. Suporte de reboque. Bah, não dá nem pra colocar o suporte de reboque. E se eu vender? Desinstala. Vender. Será que se eu vender eu consigo por mil pila? Aí... Ah, mas mesmo assim não vai dar. Que custa 2 mil. Né? Estala de volta isso aí. Bah, não consigo nem botar o guincho. Eita. Caraca. Estava com 100 e... 122 mil, eu acho. E não deu pra fazer tudo. Nossa, é muito caro customizar o carro nesse jogo. Muito caro. Tá, beleza. Nossa camada tá pronta. Vamos... Vamos fazer dois testes nela. Vamos testar ela sem carga. E depois vamos testar ela com carga. Pra ver como é que ela vai se comportar. Vamos pegar a via principal lá. Tá. É, aqui o comportamento dela não mudou em nada ainda. Ela tá se comportando igual, só tá fazendo mais curva. Isso ela tá, por causa do kit ângulo. Isso é bom. Mas vamos ver como é que ela vai se comportar na hora que a gente fizer a arrancada mesmo com ela. É, beleza. Simbora lá pessoal, vamos lá pra via principal. Aí gurizada, cheguei aqui na via principal, tô com ela parada pra gente arrancar. Tá. Vamos ver agora como é que vai ser o comportamento dela. Vou acelerar o máximo que eu puder ela pra gente ter essa velocidade final dela. Vamos lá. Ó. Ela já não patinou. Imaginei que isso não ia acontecer mesmo, porque ela traçou nas quatro. Tá. Era certo que ela não ia se tracionar. As quatro rodas puxando junto, com a mesma pressão e tudo. E a polícia vindo atrás de mim, eu tô sem grano. Aí ferrou, né? Olha lá a polícia, ó, se jogou lá no mato. Tá, vamos lá. Acelerando, ó. Quarta, 150. Lembrando que eu tô com tudo no máximo. Ó, 157 já no top speed. Baixa câmbio. Tá subindo, ó. Tá aparecendo top speed. Tá aparecendo top speed. Ó, 180 no top speed. Ai, ai, ai. Faz batir de frente. 196. 200. E ferveu o motor. Tá. Nós batemos no 200, mesmo que o jogo não tenha marcado. Agora, vamos fazer um teste pegando carga. Vamos numa loja aqui, pegar uma carga. Eu não vou pra lá, por isso já tá lá. E vamos testar ela carregada pra ver como é que ela vai se comportar. Bora lá pro... Sei lá, deixa eu ver. Acho que é... Ah, aqui eu vou dar na cidade. Vou lá na cidade. Cheguei aqui no aeroporto. Vamos agora pegar a carga, né? Uh, barbeiro. Desgraça. Pera aí. Vamos deixar aqui. Cadê o negócio da carga? Achei. Aí. Fechou. Vamos pegar a carga. Só pra fazer o teste, nós vamos fazer essa entrega. Tá lá do outro lado. Tá, beleza. Sem problemas. Vamos fazer o teste usando essa carga aqui. Deixa eu me afastar um pouco. Aí vamos descer do carro. Pra nós podermos prender a carga, né? Não dá pra andar com a carga solta, senão vai voar. Beleza. Vamos ver qual é o peso da carga, antes de tudo. Só pra gente ter uma noção. Não tá mostrando o peso da carga. Talvez em informações? Não. Aqui tá dizendo o que a gente tem. Veio de 320 HP agora. Mas a carga não tá mostrando o peso. E eu não vi qual é o peso da carga também. Tá. Fazer o que, né? Beleza. Vamos ver qual é o comportamento dela. A saída dela foi normal. Ela desliza muito pouco, tá? De lado. Por causa da tração dela, que é integral. Nas quatro rodas. Ó. Eu vou talhar aqui pelo mato. Só pra gente ver como é que ela vai se comportar. Se é diferente dos outros. Nossa, não teve nem graça. Subiu o morro ali como se não fosse nada. Já a nossa caminhoneta amarela. Ou o nosso caminhão de entrega. Até o nosso caminhão guincho sofreria ali. Ó. Ó a velocidade que ela já tá. Sendo que ela tá carregada. A tração nas quatro rodas ajuda muito. Eu vou passar reta aqui de propósito também. Ó. Vamos lá. Ela deu uma reduzida. Não atrapalhou em nada. Ela ficou super estável. Dando em alta velocidade na grama. O que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Ela realmente é uma caminhoneta ruim de curva, tá? Ela tá acionada do jeito que tá. Ela não é boa de curva. Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer as curvas. Tem que reduzir bastante a velocidade. Diminuir bastante. Porque senão passa reto nas curvas com maior facilidade. Ela tem muita força. Arranquei uma placa. Acabei de jogar a placa longe. Mas ela tem muita força. Nós estamos andando de boa. 150, 160. Nós vamos botar agora 170 se eu deixar. Frouxo, frouxo. Vocês podem ver. Curva em alta velocidade com ela é impossível. Acabei de estragar nessa caminhoneta. É maravilha. Tinha que bater logo de frente, né? Tá de boa. Vou passar reto aqui. Vou lá direto. Ó. Andando em cima da grama. Tá? Ela não perde velocidade. Ela não perde a tração dela. Tá? Tracionada nas quadras do jeito que ela é. Podia ter atalhado o jogo inteiro. Ela é muito forte. Então, é que tem o que falar. Beleza. Cheguei aqui pra fazer a nossa entrega. Passamos por todo aquele mato lá com a maior facilidade. Não teve dificuldade nenhuma pra fazer aquilo. Tá entregue. Nossa caminhoneta tá aí. Tá preparado, então, o motor e suspensão dela. Não deu pra trocar as rodas. Não deu pra mexer na pintura dela. Isso vai ficar pro próximo vídeo. Se vocês querem saber se vale ou não vale a pena comprar essa caminhoneta aqui. Com certeza ela vale. Tá? Ela é muito barato. Ela custa só 20 mil. Mas, como sempre, esse jogo aqui é caro em customização. Ela no modelo estoque, ela não anda nada. Tem que comprar o motor dela. Tem que botar o turbo. Porque senão, não fica bacana. Deixa eu dizer que ela não gosta da gasolina, né? Então, assim. Vale a pena? Vale a pena fazer as entregas. Ela é muito melhor que a caminhoneta. Na tração 4x2. Que é só a tração traseira. Ela é muito estável. Dá pra atalhar bastante no jogo. E isso aumenta muito a eficiência das entregas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.